Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou-lhe. Ele me deu um destino, pagava um pão de rumo, ele me deu um sal, caja de pão, pois um anel em meu dedo me tirou-lhe. Novas sandálias pra suportar-lhe em ti, pois um anel em meu dedo me tirou-lhe. Novas sandálias em ti se vai. E eu me desprendi dos meus pais. E eu, em minhas carroças e eu, afundei meus barcos do cais. E eu me desprendi dos meus pais. E eu, em minhas carroças e eu, afundei meus barcos do cais. E eu, em minhas carroças e eu, afundei meus barcos do cais. E eu, em minhas carroças e eu, afundei meus barcos do cais. E eu, afundei meus barcos do cais. E eu, afundei meus barcos do cais.